A CIDADE NO BRASIL Não! Não, não, não! Queres ouvir, por favor? Escuta, eu não quero esse cenário no meu estúdio. Que fogor! Parece um touro. A CIDADE NO BRASIL Um goler. Um goler para a Ada. Eu pensava que podíamos ficar todos amigos, mas... Pensou mal! Ah, não é só a mim. Também deve ao meu Olípio. Deus o conservo lá em cima muitos anos a mim. É ainda necessário lutar muito até que as nossas raparigas possam enfileirar na long brain light. Desculpa a ideia da Consuelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora que ele não está cá, temos de tomar uma decisão aí rapidamente. Eu não dou segundas oportunidades. As minhas decisões são definitivas. Oh, a CIDADE NO BRASIL Tenho de ir buscar a filha. Estou a falar com o Dr. José Maria Cristiano? A CIDADE NO BRASIL 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 Que giro que tu és. E faltam 35 minutos para começar o programa. E vamos falar sobre o crash da bolsa. E aceitam as apostas para o combate da noite. E? E decidi que o meu carro avariou esta noite. E vou-te volver para casa. És tão puta. Palavras. Que aproximam de si. Eu não quero estar perto dele. Vivo e toda a minha família vive do meu salário de presidente. E não imagino os gastos da casa nada. É um amor obrigada pela coleira fantástica. É certo que os objetos estão fora da alma quanto deles são. Ou os vozeiros do nosso juízo. O meu sonho era ser mãe. Mas há momentos em que tu quase se fazes com que o meu arrependa. Mas quem é que está lá dentro? O Mieto Esmeral. Ai, eu tenho de ver. Maria Alexandra Bustana da Lencage de Portela de Idosa e Pedrosa. Pode falar, mas esvancar-se, mas já for. O Mieto Esmeral. O Mieto Esmeral. O Mieto Esmeral. O Mieto Esmeral. O Mieto Esmeral.